Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou dessa vez Vem, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir e tentar te convencer Que a vida é como mãe, que faz o jantar e obriga os filhos A comer os vegetais, pois sabe que faz bem E a morte é como pai, que bate na mãe e rouba os filhos Do prazer de brincar, como se não houvesse o amanhã Moça, não olha pra baixo, aí é muito alto pra você Se jogar, vou te ouvir e tentar te convencer Que a vida é como mãe, que faz o jantar e obriga os filhos A comer os vegetais, pois sabe que faz bem E a morte é como pai, que bate na mãe e rouba os filhos Do prazer de brincar, como se não houvesse o amanhã Mas tudo bem, nem sempre estamos na melhor Como eu sou, ninguém é de fé Somos programados pra cá E a morte é como mãe, que bate na mãe e rouba os filhos Existem meu avião E a morte é como mãe, que bate no mundo E a morte é igual Em uma hora que você não está levando O que você está levando E a morte é sol e atrapa E a mãe, que é uma estrada E a mãe, que é um peel O que é isso? 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 O que é isso?